Eu sou de 1953 e o Parque do Ibirapuera foi lançado ao público em 1954. Não pronto completamente, mas o Parque do Ibirapuera tem praticamente a minha idade. Então eu tenho uma relação afetiva muito grande com ele. Todas as suas transformações. Primeiro, quando ele foi inaugurado, havia um escorregador feito de madeira em espiral que eu nunca vou esquecer, é uma memória não só da cidade, como do parque, como do meu pai. Nós dois escorregando naquele imenso brinquedo de madeira. E também foi no Parque do Ibirapuera onde aconteceram os salões da criança. Lá havia um galpão de exposições da Alcântara Machado. Foi onde começou a Alcântara Machado e você tinha exposições importantes. Então aí eu nunca vou esquecer o primeiro, o segundo, o terceiro, o salão da criança. Então você tinha assim, e o segundo, o salão da criança. E tem aquela musiquinha e aquela coisa que está viva na minha cabeça. E tudo isso está conectado com o Parque do Ibirapuera. E durante esses 62, 63 anos do parque, o que eu assisti? Eles ser cisalhados por avenidas. Então hoje você tem um obelisco que você não consegue chegar porque não dá para você atravessar pé. Eu era de um tempo em que você tinha integrado ao parque outras áreas que foram tungadas ou pelo círculo militar, o clube dos militares, ou por aquela outra área que é onde tem o aeródromo que você não consegue mais conectá-lo ao parque por causa da avenida Pedro Álvares Cabral. O próprio obelisco que você não consegue chegar a pé. O próprio Empurra e Empurra, hoje o Empurra e Empurra, que é o Monumento das Bandeiras do Ibirapuera, ele é fácil acesso porque foram construídas recentemente umas faixas de pedestres de acesso. Então o Parque do Ibirapuera é uma imensa memória afetiva de uma área central na cidade muito importante, grande e verde, e que aos poucos vem sendo retalhado e tirado do convívio da população. Então eu milito por um resgate daquela área ao redor do obelisco como sendo parte integrante do parque, o antigo Detran dentro do parque, que é você expandir o limite de acesso, de direito de acesso dos pedestres para uma área maior, que era a área original do parque, que eu conheci quando eu era infância, na minha infância. Quando o parque foi inaugurado, existia um imenso escorregador de madeira. A impressão que eu tenho de memória é que ele tinha uns 50 metros de altura, de tão alto que ele era. Ele não devia ter mais do que 5, 6 metros de altura. Você subia por uma escada, sentava num pano de estopa, num saco de batata, que era feito de algodão, e sentava e escorregava pela madeira. E você devia dar umas duas, três voltas circulares nesse escorregador de madeira, que eu nunca consegui entender como que meu pai desceu uma única vez nesse brinquedo, que era uma das atrações das festividades do quarto centenário da cidade de São Paulo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma